Você tem um forte potencial de conexão com Deus. Desperte a essência divina e transforme a sua vida. Esse é o canal Orações de Malek. Se você gostou dessa mensagem, deixe seu like e se inscreva no canal. Será um imenso prazer poder contar com a sua presença. Muito obrigado a todos. Gratidão. Tchau, tchau.